Foi divulgada hoje a previsão climática no país para os meses de fevereiro, março e abril. Os dados ajudam a elaboração de ações para melhorar o impacto das situações climáticas. Aumento das chuvas na região sul e diminuição na Amazônia e no semiárido nordestino. Esta é a previsão do tempo para os meses de fevereiro e abril, divulgado nesta terça-feira pelo Grupo de Trabalho sobre Previsão Climática Estacional do Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa mudança vai ocorrer por causa do El Ninho, que aquece as águas do Oceano Pacífico e reduz os ventos na região do Equador. O El Ninho de 2015 e 2016 é comparável aos El Ninhos mais fortes que nós já identificamos, em particular de 1997 e 1998. E nós temos observado que o impacto desse El Ninho no Brasil tem sido, similarmente aos grandes El Ninhos, uma redução de precipitação no norte do Brasil e um aumento de precipitação de chuvas acumuladas na região sul de uma maneira significativa. A previsão do clima feito pelo Grupo de Trabalho auxilia o planejamento do governo em atividades como produção agrícola, geração de energia e fornecimento de água para consumo humano. Segundo o ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, os dados são fundamentais para minimizar o impacto de fenômenos climáticos. Nós precisamos entender esses processos, o que mudou, qual o reflexo disso na vida das grandes cidades e também na produção da agricultura. Então, o nosso objetivo é aprofundar esse debate, entender melhor o que está acontecendo e a partir daí sugerir aos governos, sugerir ao setor privado iniciativas para minorar o impacto dessas situações extremas que o clima tem imposto ao Brasil e ao mundo. Então, o nosso objetivo é aprofundar esse debate.